O dia já está para nascer Passei mais uma noite Esperando por você Encontrar-me com seus lábios Dar um beijo sem final Era tudo o que eu queria Mas você não dá sinal Anjo, fiz parte da sua vida E esse ar, preciso respirar Anjo, eu pus sua saída E hoje não consigo me encontrar Anjo, eu tinha tantos sonhos Fantasias desse grande amor Mas ainda tenho esperança Em tuas mãos está meu coração A noite é longa, fria e sem perdão Invade minha alma Na mais triste solidão E o motivo dessa dor Vou buscando na ilusão Na ilusão de te encontrar Para curar meu coração Anjo, fiz parte da sua vida E esse ar, preciso respirar Anjo, eu pus sua saída E hoje não consigo me encontrar Anjo, eu tinha tantos sonhos Fantasias desse grande amor Mas ainda tenho esperança Em tuas mãos está meu coração Eu te amo Eu te amo Preciso desse amor Eu te amo Anjo, fiz parte da sua vida Anjo, fiz parte da sua vida E esse ar, preciso respirar Anjo, eu pus sua saída Anjo, eu pus sua saída E hoje não consigo me encontrar Anjo, eu tinha tantos sonhos Fantasias deste grande amor Mas ainda tenho esperança Em tuas mãos está meu coração Oh, meu anjo E hoje não consigo me encontrar